Gamora, considere isso a sua sentença pelos seus crimes contra a galáxia. Vocês se atrevem! Sabem quem eu sou? Você é Drax, o destruidor. E sabem por que me chamam assim? Você matou dezenas de soldados de Ronan. Ronan assassinou minha mulher, Ovette. E minha filha, Camária. Ele as trucidou sem misericórdia. E depois ele riu! Qual? A vida dela não pertence a você. Ele matou minha família. Devo matar alguém da dele em troca. É claro, Drax. Toma. Coel, o que você está fazendo? Não sou da família de Ronan, nem de Thanos. Sou sua única esperança de impedi-lo. Mulher, o que diz não significa nada pra mim. Ei, 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 ei. Ih, lascou. E, escuta, se matar Ronan é seu único objetivo, acho que essa não é a melhor forma de atingi-lo. Não foi você quem essa mulher da vida tentou matar? Foi, mas ela está longe de ser a primeira mulher a tentar fazer isso comigo. Olha, isso aqui veio de uma garota linda de Rajak. Ela me furou com um garfo, não gostou de ter ido embora quando o sol nasceu. Além disso, uma garota aqui tentou destroçar o meu tórax. Ela me pegou com uma escavarilana magrela que trabalhava nos registros novos. Eu estava buscando informações. Você já viu uma escavarilana? Tem tentáculos e agulhas nos dentes. Se você acha que eu curto esse tipo de coisa, então... Você não liga. Mas é o seguinte. Essa mulher traiu o Ronan. Ele vai vir atrás dela. E quando ele vier, é aí que você... Por que eu passaria meu dedo na garganta dele? O quê? Ah, não. É um símbolo. É um símbolo de você cortando a garganta dele. Eu não cortaria a garganta dele. Eu arrancaria a cabeça dele fora. É uma expressão geral para quando se mata alguém. Você deve conhecer. Já viu fazerem isso, né? Sabe o que é. Sei, sei. É, todo mundo sabe. Não, não. O que eu estou dizendo é que é melhor mantê-la viva. Não faça esse trabalho por ele. Gostei da sua adaga, vou ficar com ela. Era a minha adaga preferida. Escuta, eu não dou a mínima se você vive ou se você morre. Então, por que você impediu o grandão? Simples. Você sabe para quem vender meu orbe. Como vamos vender se nós ainda estamos aqui? Nosso amigo Rocky já escapou de 22 prisões. A gente vai fugir, sim. Depois a gente vai direto até o Yondo para pegar a recompensa por você. Quanto o seu comprador está disposto a pagar pelo meu orbe? 4 bilhões de unidades. O quê? O que é isso?